Mas tem que dar esperto pra não vacilar Respeito é bom, o que não tem é bom nem colar No que estou através do som, a verdade mostrar pode acreditar Conceito, amor aos irmãos, na missão por valorizar O respeito Rap que fomega na quebrada, fala na baixada, cê percebe que é mó função Também vejo coisa boa nela, mora na favela, sempre visto como um ladrão Tudo bem então, tô na missão, o microfone é meu flagrante Muito relevante a todo instante, se expande, é, o cenário é preocupante Veste o olho e não vê a realidade, a maldade que se encontra na cidade Quando o medo te invade, os olhos preferem a mentira do que enxergar a verdade Quem não quer ser feliz, eu quero, todo mundo quer, aposto que você também Quantos não morrem fazendo um corre que ninguém socorre quando acham os plaquetes sem E você também, o que me garante que não vai se corromper também Dinheiro é bom, todo mundo quer, só age na cautela pra não se tornar nenhum refém Se não for quem tem, me vou também, desvia de quem não faz bem Cuidado com quem, na junta da luta só basta dizer amém Mas nem que tá esperto pra não vacilar No gueto, respeito é bom, quem não tem é bom nem colar No gueto, através do som, a verdade mostra, pode acreditar Conceito, amor aos irmãos, na missão por valorizar Respeito Sum, norte, conta com a sorte, todas as quebradas sobrevive bem forte Só humildade é o que vale, não importa se tá pé, de ferrar ou escorte Respeito Eva de família que acorda cedo pra trampar Respeito A mãe solteira criando filhos sem desanimar Quantos moleque na quebrada eu vejo o vendedor a droga O cenário da quebrada o atraio mais que a escola Bula o Moro e ir embora, mas o tempo não rola Dá o tempo, dá uma bola sem cuidado e deixar O perigo em pensar, só não pode errar Tem que raciocinar, sobrevive quem tá Coisa que não vê na frente do PC, não vê, pode acreditar Tem vendedor, tem vendedora, vários tipos de pessoa E o governo numa boa bota a cara que eles outros Nossa voz não repegou como extinto Transmitindo o sentimento que sinto Longe do luto porque luto com afinco Na trilha quando estão sozinho Mas eu sigo e não fico abatido Pelo ideal vou até o infinito Mas tem quem tá esperto Pra não vacilar No gueto Respeito é bom O que não tem é bom nem pular No gueto Através do som Na verdade monstra pode acreditar Conceito Amor aos irmãos Na missão por valorizar Respeito 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 Obrigado.